Então deixa eu conversar com a DAE, coloca a DAE aqui pra mim, por favor. Vamos lá. Gente, a DAE ela tá lá em frente à Biblioteca Municipal Rosário Congro, que é a central de imunização, né? Por muito tempo foi a central de imunização, deixou de ser e agora, o que tudo indica, vai retomar, vai retornar ali a ser um novo centro de imunização, de vacinação, porque neste sábado vai acontecer a mega vacinação. DAE, só pra gente reforçar então o convite pro pessoal que tá em casa, quais são as vacinas que serão aplicadas neste dia D aí, nessa mega vacinação? E um outro ponto que eu queria saber, daqui a pouco a gente tem uma matéria falando justamente da vacinação em crianças. Neste sábado, as crianças serão vacinadas aí nessa mega vacinação? Olá mais uma vez, Rúdia, olha, as crianças serão vacinadas somente contra a gripe influenza, contra a covid ainda não, somente pessoas com 12 anos ou mais poderão receber as vacinas, tanto da Janssen, Pfizer, Coronavac e AstraZeneca. Vacinação na primeira, segunda, terceira e quarta dose. A quarta dose disponível a todas as pessoas que não apresentam complicações de saúde e receberam a terceira dose da imunizante contra a covid há mais de quatro meses. Amanhã, aqui a partir das oito da manhã até às seis horas da tarde na central de imunização, vão poder receber. A Coronavac também será aplicada nas pessoas, está a segunda dose disponível para aquelas pessoas que receberam há mais de 15 dias. A Pfizer, para quem recebeu há mais de 21 dias e a AstraZeneca, para quem recebeu há mais de dois meses. Então, todas as vacinas, esse esquema vacinal amanhã aqui é uma oportunidade muito grande, porque nossa cidade está em situação de alerta aqui no município em relação aos novos casos. E diante disso, eu quero aqui atualizar também o boletim emitido pela Secretaria Municipal de Saúde ontem, dia 6 de janeiro. 64 novos casos foram confirmados aqui em Três Lagoas, 17 pessoas hospitalizadas, 10 procuraram atendimento ontem na UPA com sintomas gripais, 3 pessoas na enfermaria pública e outras 7 e outras 4, perdão, na UTI pública com sintomas gripais. E agora, com essa situação de covid, H1N1 e H2N3, precisa-se fazer o exame para ter o diagnóstico, né? Pode ser H1N1, pode ser covid ou H3N2. A cidade está com quatro casos de H3N2. Então, crianças poderão se vacinar amanhã somente contra a H1N1, que é a vacina disponível aqui da influenza. Toda criança, a partir de seis meses de idade, que não recebeu a dose imunizante em 2021, poderá se receber. E reforçando, nós falamos bastante disso essa semana, não há segunda dose da gripe influenza. Então, quem recebeu na campanha do ano passado, não precisa receber da influenza amanhã. Mas, se não está com o esquema vacinal completo da covid-19, pode vir aqui na central de imunização para receber a dose do imunizante. E, como você disse, ao que tudo indica, provavelmente vai voltar a vacinação, a imunização aqui na central, que fica na biblioteca Rosário Congro, próximo à Lagoa, diante deste alerta, diante dos novos casos que têm aparecido aqui em Três Lagoas. Eu volto com você, Rôde. Obrigado.